Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarido e no vídeo de hoje se confere mais uma aventura, galera. Dessa vez eu trago pela primeira vez no canal The Long Dark. Galera, é um jogo de sobrevivência, single player, com gráfico cartunizado, bem bonito, vamos dizer assim. E ele oferece uma imersão dentro de um cenário de neve, é o estilo regresso filme, pra quem não viu, veja. E a gente tem que sobreviver, cara, e tem que pensar a cada passo. É um jogo hardcore, é extremamente hardcore, cara. E vamos que vamos, deixa o teu joinha pra aprovar e que quer que vire série, deixa o teu like que ajuda demais, cara. Quem tá chegando no canal, seja bem-vindo e se inscreva. Vamos começar aqui, meus irmãos, com a aventura sandbox. Eu comecei a jogar aqui em dois mapas diferentes pra dar uma olhada e acho que o sandbox é o mais recomendado. Deixa eu até deletar isso aqui, deleta, deleta, ok, e vamos criar mais uma aventura. Tem três estilos, mas primeiro, desculpa pela minha voz que eu tô meio gripado, minha voz vai ficar um pouco estranha. E vamos lá. Temos o modo pilgrim, que é o modo fácil, que você não toma porrada dos bichos, tem muitos itens. O modo normal, voyages, que eu joguei, que você é o explorador, os animais te atacam se você atacar, eles atacam as vezes se sentir ameaçado. E existem itens, mas não tanto. É o modo normal pra quem tá começando, acho que esse aqui é o melhor modo. Tem o modo hardcore, que se você morrer, você perde um monte de coisa, você perde menos item. É bem punitivo. E vamos no voyager. E vamos entrar no mapa random. Tem vários mapas aqui, galera, olha só. Tem o Mr. Lake, tem o Coastal Highway, esse, esse, esse. E o random, eu não sei se ele, se ele, se todas essas regiões aqui que eu te mostrei são no mesmo mapa. Mas eu acho que o random, ele nasce em um galetório desses. Vamos no random, vamos criar um novo aventureiro. Sobrevivente andarilho. E vamos lá. Uma misteriosa tempestade geomagnética fez com que os aviões caíssem nos territórios selvagens do Canadá Norte. Quanto tempo você pode sobreviver? Eu espero aqui bastante. E vamos nessa. Não é a mais forte das espécies que sobrevivem, nem as mais inteligentes que sobrevivem. É que mais se adapta ao ambiente. Ok, no vídeo que é a frase, mas tudo bem. Opa, nascemos no galetório. Ótimo, tem um farol ali na frente. Legal. Tem um corpo morto aqui, cara. Já começa com um corpo morto. Como assim? O que tem aqui? Dá pra verificar ele? Ah, legal. Uma flare. Mais o que, cachorro? Só uma flare. Ok. E galera, essa aqui é a nossa mochila. Nós temos um... Uma espécie de isqueiro. Temos antibióticos, temos antissépticos, bandagem, meia, as roupas. Aqui, a roupa que a gente tá usando. Um tênis. Não tá usando roupa adequada pra neve, né? Estamos de tênis na neve. Não é muito bom. Tá? Mas já vamos comer. Tem uma cama pra dormir. Saco de dormir, não é verdade. Jornal e outras coisas pra fazer fogo. E vamos nessa, cara. É muito legal o modo de interativo do menu. Você aperta o espaço. Ele tem todos aqui os itens. Crafting, fogueira, pra dormir, lamparina, flare. E temos fósforos também. Mas vamos seguindo. Esse lá é congelado. Espero que a gente não caia nele. Será que dá pra andar? Cara, tem um barco! Olha, cara. Tem muita coisa por aqui. Uau! Eu não vi muito... Eu não vi nada disso. Tem até uma estrada aqui. Caramba, galera. Demos sorte. Caímos num lugar com bastante coisa a ser explorada. Ótimo. Ótimo isso. Tem aquele farol. A estrada. Agora, uma pergunta. Dá pra andar aqui ou não dá? Olha o nosso passinho na neve. Vou tentar, cara. Tomara que eu não quebre. Meu Deus. Tomara que eu não quebre. Não quebra. E olha que interessante. Aqui na esquerda tem o nosso gráfico de descanso, de fome, de sede, caloria. Se chegar a zero, a gente morre. E tem também a sensação térmica. Menos 21 graus agora. É absurdo. E tá mostrando que faltam 8 horas até o dia acabar e ficar à noite. Aí começou a complicação. Vamos lá. O que temos aqui? Nada. O que é isso? Piaço de pano. Vamos pegar. Planks. Tem que ter uma machadinha pra quebrar. Ok. Não temos machadinha. Não temos nada de arma na mão. Nem um rifle. Temos espaço pra rifle. Não sei onde que encontra esse rifle. Pode ser difícil. Vamos ver se a gente chegar a cheiro. Dá pra entrar no barco por lá de cara. Caramba, não tem como entrar no barco? É isso? Vamos ver aqui atrás, galera. Olha, tem uma ossada de baleia também. O que é isso, cara? Tem uma ossada de baleia... Ah, dá pra subir por aqui. Tem uma ossada de baleia ali, meu irmão. O que é isso, cara? É tipo um apocalipse. Aconteceu alguma coisa desse tipo. Dá pra subir aqui, não? Aqui, talvez? Aqui dá. Ah, por aqui é melhor. Vamos. Sobe aqui. Pulou. Ok. Tem mais um corpo aqui no barco, galera. Mais um cidadão morto. Eu acho que a história desse jogo se baseia num apocalipse de uma neve absurda, de um frio absurdo. O que tá pra acontecer com a gente? E se a gente não mudar o clima? Mas depende de nós. Mas enquanto isso, é só o jogo. Não pode. Não tá sentindo a mão com o que ele falou. Meu Deus, tô com muito frio. Daqui a pouco tem que achar uma fogueira. Fazer uma fogueirinha. Ou achar um lugar quente. Ok. Dá pra abrir aquela porta ali. E aí, vamos subir aqui em cima. Olha, tem uma porta do capitão. Tem uma caixa. Vamos ver o que a gente acha nela. Ah, o worn wool hat. Ok. Vamos pegar, cara. Vamos ver se a gente tá com um equipamento melhor do que esse. Pra nos proteger. Ah, não. Vamos botar, cara. Eu tô sem coisa na cabeça. Por isso que eu tô com frio danado. Ele aumenta a 6 graus. 0.6 graus Celsius. Ok. Tem mais alguma coisa? Só isso. Maravilha. Mais alguma coisa por aqui? Que eu não esteja achando? Não. Ok. Aqui também não tem nada? Não, não tem nada aqui não. Tudo bem. Como aqui embaixo que eu vi uma porta? Acho que dá pra abrir ela. É aquela alçada ali de baleia, cara? Tô frio, né? Entrando aqui. Ok, galera. Pelo menos temos um abrigo. Achamos The Wreck-Han. E agora, cara, tá uma escuridão total aqui. Eu tenho no meu inventário? Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho fósforo, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, tem uma caixa de fósforo. Vamos usar. Ok. Não dura muito tempo. Então tem que explorar. Tem sopa de tomate. Pega. Vamos olhar rápido aqui, ver se eu acho alguma coisa. Nada pra cá. Opa. Mais uma caixa. Cardbox. Não, não vou quebrá-la agora com a mão. Tem que ter uma ferramenta. Cardbox. Crap metal. Legal, legal. E aqui temos mais... Ah, apagou. De novo, cara. Eu tô ficando sem... Tô ficando com pouca. Tem mais onze. Vamos gastar mais uma. Vai ser importante. É necessário. Vamos lá. Olha, tem um corpo morto aqui. Tem um casaco melhor. Vamos ver o que ele tem pra gente. Caramba, cara. Ok, vamos pegar isso tudo e depois eu exporo. Ok. Contêiner de plástico. E o fosso tá gastando. Vamos lá, vamos lá. Tem cama pra dormir. Droga. É escuro aqui também. Cara, mais um. Eu poderia gastar um flare. Mas eu vou gastar mais um fosso. Vamos. Olha, tem como descer. Caramba, vai, cara. Olha, cara. Olha, esse barco tem bastante coisa, galera. E aqui já tá pra menos dois graus a temperatura. Já tá mais agradável. Temos uma caixa pra cá. Ele é bem escurão, né? Não dá pra achar nada nele aqui. Tem que explorar ele com alguma ferramenta de luz. Tipo uma lanterna. Ou, quem sabe... Um lampião. Vamos ver aqui fora se ele já achou alguma coisa. Livre. Ah, dá pra entrar pela parte de baixo também do casco. Tudo bem. É, depois a gente explora ele melhor porque não tem nada de luz aqui pra poder iluminar. Eu não quero ficar gastando meus fósforos à toa. Vai que a gente precisa gastar depois, cara. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir pra aquela casa ali. Parece que tá abandonada. Tudo tá abandonado nesse jogo. Mas é muita coisa, cara. Tem uma coisa lá pra trás. Uma face de ponte. Vamos explorar, cara. E tem animais selvagens no jogo que te atacam. Tipo lobo. Tipo urso. Quem viu o filme Regresso, tá ligado o que eu tô falando. Vamos ver o que que tem. Barco. Nada por aqui. Uma boia, isso? Não. Eu acho que barco é uma coisa que a gente não vai precisar usar aqui, né, galera. Porque... Tá tudo congelado, cara. Vamos tentar subir aqui, cara. Esse charo, ele não pula. Então, a gente tem que pegar um ponto que dê pra escalar pelo canto. Talvez aqui, ó. Hibernia Processing. Achamos mais um local. Ok. Dá pra ir por aqui? Não, não dá. Por aqui vai? Por aqui vai. Maravilha. Chegamos aqui no cais. Dá uma explorada aqui, ver se tem alguma coisa. Vamos lá pra cá. Ok. Tem bastante casinha aqui pra gente achar. Vamos entrar nessa aqui primeiro, pra ver se a gente descobre alguma coisa. Ó. Primeiro kit socorros, galera. Maravilha. Seu em kit. Kit de costura. Ok. Tudo bem. Bandagem. Ótimo. Barra energética. Ok. Maravilha. Olha, cara. Tem até um travesseiro, meu irmão. Ah, dá pra quebrar esse travesseiro. Dá pra rasgar ele com uma faca. Só que não tem nenhuma arma. Até agora. Que isso? Café? Cá. Aí sim. Pô, que maravilha, cara. Pega um cafezinho. Que eu adoro. Vamos por aqui. O que é isso aqui? Nada. Shell. Acelerador. Opa, mais um. Sapatos, cara. Vamos dar uma olhada no nosso inventário. Eu peguei um casaco. Não peguei, galera. Deixa eu ver se esse casaco é melhor do que o meu. Vamos lá. Eu tô usando esse aqui. Que ele aquece 0.4. Ok. E esse aqui, ele pesa um pouco mais. Mas ele aquece 1.3. E ele é resistente ao vento, cara. Vamos pegar esse aqui, então. Vamos usar ele. Ele é um pouquinho mais usado. E vamos fazer o seguinte. Dá pra derrubar esses equipamentos que a gente não tá usando? Eu espero que dê, cara. Dá pra usar uma camisa por debaixo também. Ah, tá legal. Esse aqui é um casaco. Esse aqui é tipo um suéte. Esse aqui é um suéte. Esse aqui é um casacão por cima. Maravilha. Maravilha. Tá. Tudo bem. Temos um kit de costura que eu não sei o que faz com ele agora. Deixa eu ver se dá pra descobrir alguma coisa com ele. Ah, esse aqui é o sumário, cara. Exploramos 2% do mundo. Ok. Ok. Crafting. Ah, dá pra craftar. Maravilha. Dá pra craftar até anzol, cara. Que legal. Tem muita coisa pra exploração nesse jogo. Muita coisa. Tem uma cama de rolo antiga. Um locker. Achamos um flare nele. Mais o quê? Só isso. Tudo bem. Uma caixa. Ok. Antibióticos também. É bom pegar. Ok. E aqui que tem mais alguma coisa, cara. Nesse locker. Tá vazio. Maravilha. Ah, mais uma caixa. Vazia. Tudo vazio, cara. Parece que tinha revistado isso aqui. Tudo bem. Dá pra quebrar todos esses inventários aqui, galera. Dá pra quebrar pelo que eu tô vendo. Só que precisaria do material necessário pra isso. Né? Tem mais uma coisa escondida aqui embaixo? Tem um pedaço de pano. Vamos pegar essa pedaço de pano. Não sei pra que ele serve agora. Ok. Tem alguma arma aqui. Algum machete. Alguma coisa assim, do tipo. Vou meter uma container. Vazio. Ok. Ah, era isso que eu precisava, galera. Uh! Lanterna, cara. Lampião, meu irmão. Já achamos o lampião. Que maravilha, cara. Ah, que delícia. Vamos pegar ele. Como é que eu boto na mão? Storm Lantern. Como é que eu boto a luz nele? Qual é o combustível dele? Ah, que maravilha. Cara, agora a gente consegue explorar as coisas melhor com esse lampião. Só não sei qual é o combustível pra ele, né? Provavelmente é esse acendedor aqui, né, galera? Provavelmente é ele, sim. Ah, ele queima querosene. Isso aqui é base de querosene, não é? É fluido. É isso mesmo. Ótimo. Tudo bem. Vamos lá manter isso aqui, cara. Agora não preciso segurar ele, né? Tá muito frio aqui. Tá muito frio aqui. Estamos com risco de hipotermia. A gente vai precisar aquecer nosso corpo em algum lugar. Estamos perdendo vida agora. Vamos ter que entrar nesse galpão, galera. O quanto antes, senão a gente vai acabar morrendo de frio. Não tem como avançar. Por isso que eu falei, esse jogo aqui é meticuloso. Você não pode explorar muito além disso. Porque tem uma onçada, outra onçada de baleia, cara. Deixa eu ver isso aqui. Pega o frio, mas dá uma olhada. O que é isso, cara? Isso é monstro? Olha isso, meu irmão. Quanta baleia morta? Não é possível. Só pode ser baleia, né? Ai, Godzilla. Tem um trem. Como um trem vem parar aqui no oceano? Era uma ponte. Uau. Ok. Vamos lá, cara. Entra nesse galpão aqui. Vamos ver se a gente acha alguma proteção. Alguma briga. Porque tá menos uns 7 graus aqui fora. E estamos congelando. E faltam 6 horas pra ficar de noite, cara. O que que temos aqui? Ah, é processador de baleia. Exatamente, galera. Isso aqui é um lugar de pesca de baleia, cara. Cara, inclusive carne de baleia é muito bom. Tá. Eu já comi. É muito gostoso mesmo. Vamos lá. Vamos pegar isso aqui de comida, cara. The Frozen Angler. Pra que que eu vou... Pra que que isso vai me servir, cara? Vamos abrir isso aqui. Tem como procurar isso. Research. O que que isso faz, cara? Vamos estudar. Que eu acabei fechando sem querer. The Frozen. Manual de instrução pra pescar no gelo. Isso... Pesquisando vai improvisar o meu skill. Vai melhorar o meu skill. Pô, vamos lá, cara. Você não consegue focar em pesquisa enquanto estiver com frio. Meu Deus. Tá bom. Entendi. Eu acho que eu entendi. O que a gente precisa se aquecer? Tá trancado esse bloco. Ele tá aberto. O que que temos aqui? Nada. Vamos lá, cara. Tô com um freezing. Tô com zero grau. Vamos acender uma fogueirinha. Dá pra fazer acender uma fogueira aqui, cara? Como é que eu faço? Mental table. Como é que eu faço pra aquecer mais ainda? Olha, eu tenho lá pra baixo. Dá até um pouco de medo. Já sei. Será que o fósforo a gente consegue aquecer? Com fósforo? Ou o lampião? Lampião aquece? Vamos acender. Acendi. Ah, beleza. Tá dormente agora. Ué. De cor gelada tá pra dormente? Ah, tá aquecendo. Que bom. Que bom. Tá aquecendo. Aproveitar que estamos acendendo esse nosso lampiãozão. E vamos ali pra... Opa. Jaqueta de ski, cara. Aí sim. Aí sim. Deixa eu apoiar o nosso lampião aqui. Apoia ele aqui. Pra poder dar uma olhada. Tem até um livro aqui. Livro eu não preciso dele agora, né? Não, até que é bom. É tudo conhecimento. Estamos aquecendo nosso corpo aqui perto do lampião. Que tristeza. E... Ah, aqui. Tem duas botinhas. Eu não vou carregar tanta coisa, cara. Eu vou jogar essa aqui fora. Ah, dá pra você abrir aqui. Mas demora uma hora pra eu dar harvest. Tudo bem. Joga fora. Você pode pegar o material de tudo e aproveitar. E essa jaquetona aqui? Deixa eu dar uma olhada nela. Não, é melhor do que a minha, não. Não, não. É melhor do que a minha mesmo. Então vamos jogar... Vamos dropá-las aqui no chão. Espero que elas não sumam. Pra não ficar tão pesado assim. Tô aquecido? Dá pra aprender agora? Como é que se pesca no gelo? Espero que dê. Aprendendo. Caramba, cara. Passa muitas horas pra gente aprender o negócio. Meu Deus do céu. Quantas horas de pesquisa você quer aprender? Uma de cinco horas. Tudo bem. Tá bom, tá bom. Aprendi uma de cinco. Tá bom, já entendi. Passou muito tempo. Caralho, meu Deus. Tá ficando de noite. Eu dei esse mole. Não acredito nisso. Vocês viram que já caiu a luminosidade aqui da região. Que loucura. Olha, tem muita... Deve ter muita ferramenta ali pra baixo, galera. Vamos dar uma olhada. Depois eu venho aqui pra cima. Acende o lampião de novo. Caraca, cara. Olha que bizarro. Eu fiquei uma hora estudando. E lógico que durante uma hora o lampião ficou aceso. Eu não tenho combustível mais pro meu lampião. Tá de brincadeira, né, cara? Tá de brincadeira, né, Andarelo? Que tu gastou esse lampião à toa. Bota aqui. Droga. Droga, droga, droga. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Passou uma hora. Uma hora de exploração com o lampião. E eu podia pegar isso aqui. Pega esse papel aqui que eu não quero. Workbench. Olha que legal, cara. Pra craftar, tocha, snare, hook. Eu não sei se pra craftar precisa estar perto de uma workbench. A workbench é uma coisa tipo extra. A gente vai descobrir ainda. Fire barrel. Uau! Vamos acender. Vamos acender. O que a gente precisa? Eita, que barulho é esse, cara? Acende esse fire barrel. Fogo. Fogo pro mendigo. Aqueles mendigos que ficam no filme de Nova York assim, acendendo fogo. Vai. Pega o fogo. Pega o fogo. Pega o fogo. Tem chance de não dar certo. Mas vai dar certo. Queima. Cacete que grito. Ah, falhou. Droga. De novo. Três, dois, um. E acende fogo. Vai. Vamos fogo. Pega fogo. Vamos. Tá pegando. Tá pegando. Aí sim, galera. Boa. Ótimo. Mantém. Mantém esse calor. Pra nos aquecer durante a noite. Que a noite é perigosa. E fria. E solitária. Agora não tão fria. Ó. Aumenta dois graus Celsius. Com a distância. Ótimo. Só que ele não ilumina muito bem, né? Ele só mantém aquecido o nosso corpo. Tá ótimo. Tamo com sede e fome, cara. Vamos comer uma parada aqui. Pra não morrer de fome e nem de sede. Vamos lá. Vamos comer essa sardinha. Vamos comer isso aqui. Tomar essa água aqui. Tá com 24% de vida. Ok. Aumentou a boca seca. Agora vamos comer essa energy bar. Instaura 500 calorias. Maravilha. Deixa eu ligar mais um fósforo, galera. Não vou ligar, não. Vou abrir essa caixa aqui. Preciso achar alguma arma pra mim, cara. Que até agora eu não achei. Olha isso aqui, cara. Qual a toçada de baleia. Gente, eu tô tentando achar alguma arma pra mim. Pra poder quebrar essas paradas. Fazer fogueira. Sem ter nenhum problema. Bom, pelo visto eu não tô encontrando nada, cara. Mas tudo bem. Tudo bem. Deixa eu ir pra fora pra ver se eu encontro mais alguma... Sobe. Vamos embora daqui. Ah, não. Deixa eu ver se eu achar mais alguma coisa. Acender o último fósforo aqui dentro. Pra ver se a gente acha alguma coisa. Heavy. Vamos lá. Rápido, rapidamente. Bota. Isso. Bota. Isso é bom pro calor. O que que temos aqui? Nada. Alguma arma. Alguma coisa. Vamos rápido. Apagou. Droga. Tudo bem. Tudo bem. A luz não acende. Óbvio. Tem um aquecedor, mas não funciona. Tem uma sala aqui escura pra cacete. Achamos uma refrigerante. Mais alguma coisa aqui? Nada pra cá também. Ok. Um livro. Vamos pegar esse livro. Que livro é conhecimento? Vamos sair dessa warehouse. Eu acho que tá a luz do dia ainda. Tem uma claridade. E vamos dar uma olhada, galera. Nesse nosso... Nessa cabine aqui atrás. Ela parece ser mais... Mais quente que aquele lugar lá. Bom, aqui tá 3 graus Celsius. Maravilha. Achamos um lugar melhor. Mais aconchegante. Tem uma cama de rolo antiga. Tem um pedaço de cano. Cano. Fio. Ok. Tem uma... Cardbox. Calendário. O que temos aqui? Metal sheet. Metal shelf. Bom. Beleza, cara. Eu acho que vai ser aqui que eu vou botar a minha cama pra dormir. Aquele outro lugar. Eu tava com uma sensação que não tava esquentando tanto. Mesmo com a fornalha acesa. Então vamos fazer a cama e passar a noite aqui, cara. Que já já vai... Opa, derrubei o nosso tomate. O saco de tomate. Pega ela. A gente tá com sono. Tá ficando cansado. E tá ficando com uma espécie de frio. Meio que dormente. Então a gente precisa dar uma descansada. Já vou preparar a cama de dormir aqui. Onde que é? Aqui. Prepara o bedroll aqui. Bota ele aqui. E é isso, galera. Vamos dar uma olhada aqui fora. Antes do pôr do... Do pôr do sol. Pra dar uma olhada aqui nos espera. Tem mais aventura pra lá. Tem um farol lá pra trás. Tem uma morçada de baleia. Tem esse... Essa casa enorme aqui. Que... De baleia. Que desmanchava a baleia. Pra venda. Que dá pra ser explorada. E tamo com frio aqui. Então vamos entrar de novo. Vamos entrar de novo. Cara, tava quase morrendo. Tem muita coisa, cara. E tem uma estrada ali em cima. Que eu não sei pra onde que ela leva. Vamos explorar, cara. Pra você que tá gostando do jogo, cara. E quer que vire série. Deixa no teu comentário. Deixa o teu joinha. Que ajuda demais, cara. E é isso aí, meus irmãos. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado. E um forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.